Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa caixinha aqui no estilo soundbar, ela é da marca Canoop, olha só que legal ela vem nesse estilinho assim, barra né, ela vai mudando as cores aos LEDs, o que diferencia aí do modelo né, é muito bonita ela tem uma potência bacaninha assim, eu tô usando ela aqui no computador, mas tem gente que gosta de usar na sala né pra fazer um ambiente bem bacana, pra você que vai receber visitas, pra você que gosta de jogar também, ela é bem bacana ela tem um som bom, ela tem uma potência de 6 watts, ela vem com um cabo, com a conexão USB e o auxiliar é bem fácil a instalação tá gente, que mais, ela tem altura, ela é bem assim, você consegue levar ela pra todo lugar ela é legal, ela tem altura de 6 centímetros, uma largura de 28 centímetros, profundidade aqui ó, de 4,5 e ela pesa aí 460 gramas, então ela é levinha ó, bem bacana, aí ela tem um botãozinho aqui ó, pra ligar e desligar e o controle de volume tá, é bem legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado.